Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, quem sugeriu o tema deste vídeo aqui foi o nosso amigo Valderir Dois Santos E ele disse Opa amigo, gosto muito desses filmes de artes marciais antigos Você tem que fazer uns comentários sobre a atriz Lumum O que aconteceu com ela? Obrigado Bom, eu quero agradecer ao nosso amigo Valderir Dois Santos E é isso aí galera, agora vamos em frente aqui, vamos lá Música Moon Lee Choi Fung Ou simplesmente Moon Lee Nasceu no dia 14 de fevereiro de 1965 Ela é uma ex-atriz e dublê de Hong Kong Que frequentemente desempenhou papéis relacionados Aos gêneros de ação e artes marciais de Hong Kong Em filmes e seriados de TV Música Ela era particularmente notável no subgênero conhecido como Garotas com armas Dos 6 aos 12 anos de idade Moon Lee morou em Kaohsiung, Taiwan Com seu pai Que tinha negócios lá Ela frequentou a Yangchang Elementary School Durante sua estrada em Taiwan Ela aprendeu mandarim E desenvolveu seu conhecimento em piano e dança Como resultado Ela frequentemente fazia apresentações Quando Moon Lee voltou para Hong Kong Para frequentar o ensino médio Seu cantonês não era perfeito E ela era meio rústica Aos 15 anos Moon Lee foi acidentalmente descoberta Por um diretor de televisão chamado Seu Rin Fei Ela foi notada durante uma apresentação de dança na escola Moon Lee foi recomendada para desempenhar um papel na série de televisão Chamado Fate Land A série teve 60 episódios Em 3 temporadas Como a série não exigia muito do seu tempo Ela ainda podia estudar na escola Seus pais concordaram em deixá-la atuar Na série Ela era uma garota country Chamada Yeung Amun Moon Lee Que na época Ainda não usava o seu segundo nome Moon Lee E sim Lee Choi Fung Se identificou com a personagem Desde então As pessoas gostavam de chamá-la de Amun Sua atuação na série Fate Land Foi tão impressionante Que ela começou sua carreira como atriz Por praticar danças Desde a infância Foi fácil para ela Realizar filmes de ação Com seus movimentos ágeis e flexíveis Depois de atuar no seu primeiro filme de artes marciais Chamado Zu Os Guerreiros da Montanha Mágica Ela não deixou o gênero de filmes de artes marciais e ação Lee Choi Fung Nasceu em uma família humilde e comum de Hong Kong Em meio a seis irmãos O que tornou a vida ainda mais difícil Ainda criança Ela viria seus pais logo se divorciarem E aos sete anos de idade Ela viria a morar com o pai E a madrasta em Taiwan A vida no Taiwan não era nada fácil para Lee Choi Fung Na época ela tinha que acordar às quatro ou cinco da manhã Para ajudar o seu pai no trabalho Muitas vezes não conseguindo dormir direito Inclusive chegando a cochilar Durante as aulas no período da quarta e quinta série Em especial nas aulas de matemática Matéria a qual Moon Lee achava muito chata Mas nas aulas de música e educação física Ela se mostrava muito mais com energia Embora a sua época de infância tenha sido difícil Lee Choi Fung Era sempre ativa e animada Especialmente quando se tratava de dançar Mais tarde o seu pai a ajudaria Como podia Com a sua cara aula de dança O que desempenharia um papel crucial Em sua futura carreira como atriz De filmes de artes marciais Depois de concluir a sexta série Lee Choi Fung Voltaria para Hong Kong Para visitar a sua mãe Neste período ela ingressaria Em uma escola secundária E para seguir com os estudos Com certa tranquilidade Ela teria a difícil tarefa De conciliá-los com seu emprego Mas felizmente Dois anos mais tarde Viria a cair uma grande bênção Sobre a sua vida Dando assim início a carreira artística Da jovem Moon Lee Após concluir o colegial Aos 18 anos de idade Lee Choi Fung Assinou um contrato Com a Asia Television E a Goldie Harvard Sendo enviada ao Japão Para fazer um anúncio Para Mitsubishi A empresa Mitsubishi Pediu que ela escolhesse o nome Em inglês para si Ela escolheu então Moon Pois a pronúncia de Moon Com U Em cantonês É próximo a palavra em inglês Moon Com dois ós Que quer dizer lua Daí veio aquela Que seria o seu nome artístico Moon Lee Moon Lee atuou em muitas séries De televisão Ultrapassando 400 episódios Posteriormente Ela concentrou seus esforços Totalmente em filmes Principalmente filmes de ação No final da década de 1990 Ela gradualmente Deixou o ramo do cinema E se envolveu apaixonadamente Na arte da dança E fundou uma escola de dança Para cultivar dançarinos talentosos Seus alunos ganharam Prêmios de excelência Em competições de dança De Hong Kong Enquanto realizava a sua cena final No filme Devil's Hunters Que estreou em 1989 Moon Lee sofreu uma queimadura De terceiro grau Ela deveria pular de uma janela De um prédio Do segundo andar Para escapar de uma explosão Devido ao mau momento Da pirotecnia Ela foi envolvida Pelas chamas Antes de pular E cair no solo Resultando em graves queimaduras Nas mãos e no rosto O making of do filme Conta os detalhes do acidente Junto com uma mensagem De elogio Do diretor Pela coragem E dedicação De Moon Lee Demorou bastante tempo Para que ela Se recuperasse Das queimaduras E é provável Que esse acidente Foi um dos motivos Para Moon Lee Se afastar Do ramo do cinema Moon Lee casou-se E se mudou Com seu marido Para Denver, Colorado Em dezembro de 2001 Ela tem dois filhos Moon Lee tem um blog Onde ela conta Detais da sua vida Da sua carreira E também Do ramo Da dança Eu vou deixar aqui Algumas fotos E como ela está Atualmente Até mais galera Fui Valeu Tchau Música 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 Música